Música Uma empresa de táxi está dando 30% de desconto no valor da corrida para tentar combater a concorrência do Uber. A medida é boa para o bolso dos passageiros, mas está gerando muita reclamação dos taxistas que não fazem parte das cooperativas. Este funcionário público sempre escuta reclamações do preço alto dos táxis em Maceió. Eu ouço comentários que é caro, não conserva seus carros, não atende direito. Seu Paulo defende um preço mais justo, por isso prefere o Uber. O Uber hoje é 50% a menos. Sai melhor para o bolso do senhor? Sai para o bolso de todo mundo. E foi justamente a ameaça do Uber que levou as empresas de táxi a oferecer 30% de desconto nas corridas. No final, o preço fica bem parecido ao do aplicativo. Este taxista, que não faz parte de nenhuma cooperativa, considera o desconto desleal. A gente está numa batalha danada, agora com muita concorrência, é moto, táxi, é essa Uber, né? E fica praticamente difícil estar rodando. Para o presidente do sindicato dos taxistas, não existe nenhum impedimento em oferecer os 30% de desconto. Há uma discordância, mas a gente entende que é uma tarifa realmente que é de livre mercado. O companheiro taxista, ele pode dar o desconto, ele negociar diretamente com o passageiro, né? E nós não concordamos muito porque a gente sabe que é uma tarifa técnica, que foi criada através de uma planilha de custos. E se o companheiro permanecer diretamente, todos os dias, dando esse desconto, ele não vai conseguir renovar o veículo dele, ele não vai conseguir dar a manutenção do veículo dele. Só lembrando, em dezembro os táxis vão circular com a bandeira 2, uma espécie de 13º salário do taxista. Denúncia em São José da Tapera. A Câmara de Vereadores teria gasto uma fortuna com o aluguel de veículos irregularmente. Quem traz mais detalhes, direto da redação do Portal 7 Segundos, é Eric Balbino. Boa tarde pra você, Eric. Boa tarde, Juliana. Olha só, moradores da cidade de São José da Tapera, que fica no sertão daqui do estado de Alagoas, denunciam um contrato suspeito entre a Câmara de Vereadores e uma empresa de locação de veículos daqui da cidade de Arapiraca. O contrato está orçado em mais de 500 mil reais e seria destinado para a locação de 14 veículos. A suspeita surgiu porque os moradores nunca viram esses carros circulando pelo município sertanejo. Os automóveis contratados seriam destinados para os 13 vereadores e um para os serviços administrativos da presidência. Segundo o procurador da casa, o advogado José Eudes, os carros estão sendo, sim, utilizados pelos vereadores. Mas, segundo os moradores, os carros que os parlamentares usam são particulares e não locados. E estudantes da Escola Estadual Costa Rego, que fica aqui na cidade de Arapiraca, realizaram um protesto no final da tarde de ontem contra a ocupação da sede da Unidade Educacional, onde também funciona a Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL. Nós acompanhamos o protesto e conversamos com alguns dos manifestantes. Nós estamos aqui nos reunindo num ato democrático, né, contra essas ocupações inconstitucionais que não possuem respaldo jurídico, são ilegítimas. E nós reunimos aqui alunos que lutam pela democracia, lutam pelo direito de estudar e querem estudar. Aqui em frente o prédio da União Costa Rego, um prédio integrado que foi invadido por alunos com fins partidários. E nós estamos aqui reivindicando o nosso direito para que nós possamos ter acesso a essa instituição, porque nós somos proibidos de transitar num prédio público, um prédio que é direito de toda a sociedade. Por isso, nos reunimos aqui com estudantes do Quintela Cavalcante, do Premem, do Arthur Ramos, do próprio Costa Rego, da UNEAL, estudantes de Administração, de Direito, História, Biologia, enfim, todos os alunos que estão contra essas ocupações que são ilegítimas. E um jovem de apenas 19 anos morreu ontem na cidade de Penedo, após uma colisão entre motocicletas. Lucas Rafael Oliveira Batista perdeu o controle do veículo que conduzia em uma curva e acabou colidindo contra outra motocicleta. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para a unidade de pronto atendimento de Penedo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. E é com essa informação que nós finalizamos a nossa participação de hoje aqui no Jornal do Dia. Tenham todos uma ótima tarde e voltamos amanhã com mais informações. Combinado, então, Erika, até amanhã. E olha, a matrícula de 23 mil alunos, novatos e veteranos, foi suspensa por causa da greve dos servidores técnico-administrativos da UFAL. A repórter Sabrina Scanone tem mais informações para a gente ao vivo. Muito boa tarde para você, Sabrina. O pessoal tem hoje uma reunião com a pró-reitoria de graduação para definir isso tudo, né? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Isso mesmo, daqui a pouco, às duas horas da tarde, a reitoria da universidade se reúne com os servidores. Para saber mais detalhes, eu vou conversar com o reitor em exercício, José Vieira. Boa tarde, reitor. O que vai ser tratado nessa reunião? Então, nós vamos nos reunir com o comando de greve dos técnicos e colocar uma pauta de negociação para o funcionamento da universidade nesse contexto que os servidores estão protestando contra a PEC 241, que coloca uma redução nos investimentos para a educação, saúde e outras áreas nos próximos anos. Na pauta existe a questão da matrícula, né? Já tem alguma data prevista? Vocês vão sugerir alguma data? Então, a gente vai negociar porque a gente precisa dos técnicos para dar início ao processo de matrícula, né? Aqui no campus da C. Simões são aproximadamente 23 mil alunos que estão com as matrículas adiadas, entre veteranos e os alunos mais novos, os feras. No nosso camping do interior, as aulas estão suspensas, então o semestre ainda não foi encerrado. E a gente está tentando encontrar um caminho técnico e negociando com os servidores nesse contexto de paralisação para garantir esse funcionamento da universidade no menor tempo possível. Além dessa questão, né, de que vai ser negociada ainda, a greve ela tem atrapalhado, vai atrasar o ano letivo, tanto aqui desse campus aqui como do interior? Veja, a greve é um ato político, né? Nós, no caso da gestão da UFAO, nós respeitamos a autonomia do movimento estudantil, dos sindicatos, né, nós fazemos a nossa parte enquanto gestão para garantir o funcionamento e minimizar possíveis perdas. Nesse momento, não há prejuízo, porque nós estamos garantindo a matrícula, estamos apenas estudando e negociando com os técnicos qual é a maneira de a gente realizar o processo. Não temos uma data prevista, vamos, nós já nos reunimos com os coordenadores de curso ontem, vamos conversar com os técnicos hoje para ver qual é a situação e a possibilidade da realização e na sexta-feira vamos nos reunir com os diretores de unidade para discutir a questão, né, de forma consensuada, encontrar uma solução o mais rápido possível para a situação posta. Agora, no interior, atrapalhou, atrasou o ano letivo? Veja, no interior as aulas estão suspensas por conta da ocupação, né, então a gente vai aguardar o desfecho desse movimento, das reivindicações, que não é um movimento, diga-se de passagem, apenas na Universidade Federal de Alagoas, é um movimento que está ocorrendo em todas as universidades do país, em estaduais, em escolas do Estado e em todo o país as reitorias estão negociando, dialogando com os movimentos, que é uma orientação, inclusive, da Defensoria Pública da União e a gente espera, no menor tempo possível, resolver a situação. Então, em relação à ocupação, né, a Universidade entende, de certa forma, né, que é um direito deles, o direito de protesto, de manifestação? Veja, nós somos educadores, né, e como educadores nós trabalhamos a tese esgotar todos os caminhos possíveis da negociação. Inclusive, essa também é a orientação de alguns órgãos, como a Defensoria Pública da União e o que a gente mais tem trabalhado é essa perspectiva, dialogar, mostrar as necessidades da universidade, entende os motivos da reivindicação, mas enquanto já estão, a gente tem trabalhado para garantir o funcionamento da universidade e o direito de todos os envolvidos com a comunidade universitária. Existe algum indicativo de greve dos professores? Essa é uma pauta que é mais circunscrita à categoria docente, ao sindicato, né, e nós não nos pronunciamos a respeito, né, uma decisão que cabe ao sindicato e aos docentes. Reitor, muito obrigada, então, pela entrevista. Bom, nós vamos acompanhar o desenrolar das negociações. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Sabrina, obrigada pelas suas informações. A seguir, a gente fala sobre a proibição das vaquejadas em todo o país. Como será que o Ministério Público está agindo? É o que a gente fica sabendo logo depois do intervalo. Até já!